Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Nós temos o prazer de receber aqui hoje o Williams Brandão Boa tarde Williams, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa Boa tarde Evandro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Lida Estamos aqui hoje no município de Vale, participando do EducaVale Que é um fórum de secretários aqui do Vale de Iquiriçá O qual a Elísio Medrado também faz parte Mas estamos também com mais 11 municípios presentes hoje Com a Elísio Medrado, Amargosa, Santo Inês, Iquiriçá, Jaguacuara, Motuípe Laje, Sedeando, Brejões, Milagres, São Miguel das Matas e Maracais Williams, qual a pauta dessa reunião do EducaVale? Estamos discutindo nesse primeiro momento, nessa parte da manhã Com o professor Eliezer, que é ex-secretário de Educação E também ex-superintendente de Políticas Públicas Sobre a avaliação de desempenho para os municípios Pois isso é uma prerrogativa em todos os planos de carreira E que precisa ser discutido isso com os municípios, com a categoria Estamos pensando, na verdade, isso conjuntamente Para ser implementado nos nossos municípios É tratado, por exemplo, nessa reunião As metas para a educação A questão pedagógica também? Sim, sim, nessa parte da manhã Foi a questão da avaliação de desempenho Que tem a ver com a reformulação dos planos de carreira E na parte da tarde Está prevista com técnicos das secretarias É um trabalho com relação à educação infantil E com os técnicos de cultura Diretores de cultura ou secretários de cultura Também uma pauta específica para eles da região A pauta inicial foi essa avaliação de desempenho Mas agora à tarde nós vamos concluir esse trabalho nosso De planejamento das secretarias Verificar o próximo tema O próximo município a ser visitado pela Educavalho No próximo mês será a sombrida das marcas Então nós vamos definir qual tema a ser também tratado No próximo mês Agora da parte da tarde Muito bem A questão de cargos e salários Essa discussão em torno de cargos e salários Num panorama geral Como é que está a situação dos municípios da região? Na verdade existe hoje uma discussão a nível nacional Com relação à reformulação dos planos de cargos e salários Que é uma questão do Brasil inteiro Mas que surgiu na verdade uma rede de assistência Aos planos pelo MEC em 2015 A partir de uma demanda do próprio Educavalho Nós na época fazíamos parte da diretoria do Educavalho Enquanto vice-presidente Foi encaminhado para o MEC Uma solicitação de assessoramento para os planos Porque os municípios estavam na verdade Já sem condições de pagar o plano devido às suas finanças E o MEC encaminhou a diretoria da SASE A Divap na ocasião O diretor da Divap para estudar os planos de carreira Nos municípios aqui do Vale E a partir desse estudo Desse assessoramento que foi feito naquele momento Nos municípios aqui do Educavalho Foi organizada uma rede Que foi lançada no início de 2016 Em todo o Brasil Que hoje está assessorando Que a gente conhece ela como Rede PCR Que é a rede de assessoramento Aos planos municipais de educação Os planos de carreira e remuneração Esse plano está sendo Existe, está tendo reuniões Onde está tendo discussões Não só com a gestão Mas também com o sindicato Com pessoas da sociedade civil Existe uma comissão organizadora para isso Dentro do município Capitaneada, claro, pela Secretaria da Educação E que o MEC tem ajudado A fazer um levantamento das receitas Das despesas Verificar os custos Verificar as distorções que estão nos planos E de alguma forma Dar encaminhamento a esse trabalho Existe uma contrapartida Porque assim A gente percebe que o professor Ele não é remunerado Como deveria ser Por conta da importância da profissão Mas o governo Ele quer sempre uma contrapartida Do profissional Como é que está sendo tratado isso? Os planos de cargos e salários Eles vão sair De alguma forma Vão sair com as dificuldades que se tem Com essa gestão da receita Mas em contrapartida O que é que o governo tem exigido da classe? Na verdade Nós temos Os municípios Até o ano passado Estavam em elaboração Dos seus planos municipais de educação Então na verdade O plano municipal de educação Nele É uma política Que é executada Para o município Para os próximos 10 anos Isso Então vários municípios Iniciaram esse processo Como ela é exigida Em 2013 Nós aprovamos o nosso Em dezembro de 2013 Mas Uma política de Elaboração de planos Realmente No país inteiro E a Bahia Hoje Nós só temos Quatro municípios Que não tem plano de carreira Foram elaborados Na sua maioria Nos anos de 2015 E 2016 Então Eles valem Na verdade Por 10 anos Então ali você tem 20 metas Igual o plano estadual de educação Ou o plano nacional Onde ali se tem tudo Que precisa ser alcançado Dentro dessas 20 metas Você tem A meta 19 Que é a questão Da valorização Do profissional de educação Mas também Tem o que o município Precisa alcançar Seja com relação A educação integral Seja com relação A educação infantil Ao ensino fundamental Então existem as metas A meta do IDEB A meta da educação integral Então dentro desse Desse plano municipal De educação É que tem todo o trabalho Todo o que você fala Dessa contrapartida O que é que a rede municipal Não só os professores Mas o que é O que o município Que a rede Precisa alcançar Dentro daquele trabalho E esse trabalho Vai estar sendo monitorado Agora De PPA Estamos em anos De agora Construindo a Lua LDO para o próximo ano De 2018 Então tudo isso Está sendo construído Agora com base Nesse plano municipal De educação Que é a política É macro do município Mas o plano Essas metas aí O plano em si Ele não prevê Por exemplo A queda de arrecadação Você William É secretário Lá de Aliso Medrado Secretário de Educação E certamente Deve ter uma série De dificuldades Nesse sentido Como é que é Gerir Essa pasta aí Que é muito difícil Ter uma demanda Muito grande Com essa queda De arrecadação No país Hoje A política de financiamento Do próprio Ministério De educação É o próprio A própria Congresso Hoje Já existe uma lei Porque assim O Fundeb Que é o fundo De educação básica Que gera educação básica Ele tem prazo Para se esgotar Então ele esgota Em 2020 Então já existem Várias políticas Inclusive colocadas Pela própria Undime Discussões Em fazer uma política De novos investimentos Porque o Fundeb Ele tem prazo Para se esgotar Então se ele se esgotar Os municípios Não terão condições De aplicar suas políticas Então existe a discussão Hoje do CAC Que é o curso Aluno Qualidade Que é capitaneada Pela Undime Pela campanha Pela educação E que está Realmente brigando Junto aos nossos Legisladores Em Brasília Para que seja aprovado Para que os municípios Tenham mais recursos Enquanto isso A gente Enquanto gestor Tenta fazer o trabalho Da medida do possível Do que é possível Ser feito Dentro desse momento Fazendo a negociação Com a categoria Buscando A eficiência Da gestão pública Para que A gente consiga fazer Com o melhor Dentro da educação Com os poucos recursos Que nós temos Como é a relação Sua como secretário Com o pessoal Que está sempre lá Batendo na porta Buscando aumento Na categoria Não, a gente tem Uma relação boa De discussão De transparência Que eu acho Que é interessante Eu acho que aqui no Vale Todos os secretários Têm essa relação Direta Com os próprios Professores Mas também Com a própria Sindicato Com a PLB De transparência De abertura De mostrar as contas E mostrar o que é possível Ser feito A gente faz O que não é possível A gente mostra Porque não fez Tanto que a gente Aqui no Vale Não tem um histórico De greves Grandes De discussões A esse ponto Em função Desse trabalho Que é feito Em conjunto Com todos os secretários E também com essa transparência E qual a expectativa Sua Em relação ao cenário Com essas mudanças Que vem acontecendo Com a questão Da lei do teto De gastos Para educação E saúde Que foi aprovado Recentemente Mas Não podemos perder A fé Temos que Temos um plano nacional A ser cumprido Temos o plano Estadual a ser cumprido Temos os planos municipais Também Para a gente estar Buscando o cumprimento Temos que Buscar formas De Buscar recursos De melhorar Torcer para que o país Saia Dessa crise E volte a crescer E volte a ter Uma arrecadação Melhor E que a gente consiga Aprovar No próximo ano Uma legislação Com um valor aluno Melhor Para que a gente Possa financiar Mais os projetos Educacionais Agora esse valor Aluno que você fala É algo a ser implantado Eu custo aluno qualidade Já está em Está em discussão No congresso Hoje Um aluno Pro Estado da Bahia Custa um pouco Mais de 2.800 reais E para esse Nesse cenário De custo aluno qualidade Ele custaria hoje Em torno de 6.000 reais Então é uma diferença É uma defasagem É uma diferença Muito grande De recursos Mas não é por isso Que nós vamos deixar De fazer o trabalho De tentar buscar Os mecanismos De melhorar A qualidade Do nosso município Agora o que é que Motiva um secretário De educação Com tanta dificuldade Para resolver Do seu município A se tornar Por exemplo Presidente da Unips Eu na verdade Represento Os 417 municípios Aqui do Estado da Bahia Enquanto secretário Na verdade A gente parece que já tem A política no sangue Eu participei de movimento Do movimento estudantil Quando fui aluno Da ex-escola técnica Que se tornou Cefet Atualmente em 2012 Me candidatei a vice-prefeito Na cidade de Alísio Medrado Sou o atual vice-prefeito E também secretário De educação Sou professor Há mais de 18 anos E acredito que É através da educação Que a gente pode construir Uma sociedade melhor Transformar a sociedade Então com isso Como já tive experiências Como professor No estado Como rei da PST Depois como próprio professor efetivo Fui diretor Da escola estadual Onde conseguimos Fazer um trabalho Que foi reconhecido A nível nacional Com alunos Até como vice Foi vice-campeão Da Olimpíada Língua Portuguesa Conseguimos Levar alunos Para o Pantanal Com projetos De meio ambiente Fomos uma das 20 escolas da Bahia A participar em 2010 Do ensino médio inovador Que foi uma proposta Do MEC Que hoje Está implementada Em várias escolas Inclusive aqui Na nossa região Então isso A educação Na verdade Está no sangue da gente Então a gente Acredita Que é possível Melhorar a sociedade Com isso Então isso faz Com que a gente Busque sempre Estar nos espaços Onde a gente Possa estar ajudando Os municípios E as pessoas Com relação A educação Lá no município De Eliso Medrado A cultura O esporte O lazer Está atrelado A educação Como é que Sim Sim O São João Não que é feito Mais pela Secretaria De Administração Mas a questão Do esporte E a cultura De modo geral Sim A gente Faz esse trabalho Temos os coordenadores E diretores de cultura Que cuidam Dessa parte E como é que é fazer Esse trabalho Sem Digamos assim Um fundo específico Para isso É complicado Porque tem que ser feito Com recursos próprios E por isso Até que a gente Não tem um crescimento Grande com relação A essas áreas Dentro do município Não tem investimento Muito grande Porque Como a gente Está discutindo aqui Se o recurso Para a educação Já está curto Imagine para áreas Onde a gente Não tem um fundo específico Por isso é que Eu falei Que é importante A gente Estar lutando agora Para que seja Ou renovado Ou feito Uma nova forma De financiamento Para a educação Ou que a partir Do momento Que o FUNDEB Deixar de existir A gente perde Esse recurso E aí vai ficar Difícil para os municípios Conseguirem Desenvolver Essas atividades Muito por conta Dessa falta De recurso Que a seleção De Alise Medrado Não participará Do intermunicipal Não Eu não acredito Que as pessoas A gente na verdade Não se organizou Esse ano ainda Para esse trabalho Também Mas eu acredito Que no próximo ano Talvez a gente Já esteja Prontos para se preparar Para esse trabalho Porque a gente Saiu agora Do intervalo E já temos Um planejamento De campeonatos Internos No município Nas localidades E depois Na sede Com todos Os times Das regiões Então Não tinha Também um calendário Específico Para isso Nesse momento Ok Nós começamos Aqui com Williams Brandão Secretário De Alise Medrado Que é presidente Da Undime Bahia Falando aos ouvintes E lá Vocês tem notícias Atualizadas Diárias De tudo Que acontece Com a educação Dentro do contexto Nacional Muito obrigado A todos Obrigado Pelo espaço Próxima Amigos Amigos Obrigado.